Acordo com os teus cheiros de ontem Sinto neles as cores que te cobrem Preto, branco, amarelo, encarnado, mas raça Tens tu que indiferente me evitas És da laia dos poetas És portuguesa, mora de África Levas-me a uma nova América E deixas-me de olhos em bico E eu por aqui me fico Pois mesmo distante É de ti que eu sou amante Moro em ti, flor de liro Delírio, moro em ti Moro em ti, flor de lires Delírio, Lisboa Sei que não me és fiel Fintas-me com uma canção Fado, funk e futebol fazem parte do rol Das desculpas que tens à mão Para provarem o teu mel És portuguesa, mora de África E deixas-me de olhos em bico E eu por aqui me fico Pois mesmo distante É de ti que eu sou amante Moro em ti, flor de lires Delírio, Lisboa Quando finalmente consigo Que passas um dia comigo Fazes da noite um poema Em que o único dilema É saber se é verdade Que sai dos teus olhos Saudade, moro em ti Moro em ti, flor de lires Delírio, Lisboa Moro em ti, flor de lires Delírio, Lisboa Moro em ti, flor de lires Moro em ti Muito obrigado.